Fala amantes de tecnologia, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Galaxy Tab A de 8 polegadas para mostrar para vocês se dá para jogar o Free Fire nos gráficos máximos. Então vamos aqui em configurações e aqui em configurações a gente já vê o gráfico, ele está no padrão. Vamos tacar esse tem no Ultra. Brilho aqui alto também, resolução. Vamos ver se tem mais alguma coisa, acho que é só isso mesmo. E beleza, a gente tem que configurar o Hub aqui também porque provavelmente as teclas vão estar pequenas. Então vamos aumentar um pouquinho aqui para tirar. Acho que o principal é atirar aqui. Não, não quero saber de ninguém agora não. Meu Deus. Beleza. Então, opa. Eita, nós. Acho que está bom. Ah, isso aqui também. Vamos aumentar isso aqui. A tanta gente vai em cima, meu amigo, hein? Vamos aumentar um pouco porque como a gente vai ter que andar. O que está acontecendo, gente? Vamos voltar aqui. Partiu para fazer o teste aqui. Já que você viu, eu coloquei tudo lá no máximo. E agora vamos aqui para o modo clássico. Beleza. E vamos começar. Deixa eu aumentar o volume. Está aí o nosso queridíssimo Cristiano Ronaldo. Sim. Sim. E aí, Cristiano. Vira essa magia, mas é o que está fazendo para andar, puxar, pular, bingo, 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 bingo... Então beleza, o jogo começou, temos mais dois caras no nosso time, vamos ver se a gente vai cair aqui, vou pular em qualquer lugar, vou pular aqui. Estão caindo galera, estou mexendo no hub, mas o trem está pequeno ainda, que merda. Peguei granada, oh meu Deus, isso não é granada, como é que eu tiro isso? Como é que tira isso gente? Tira! O que é aquilo? Temos uma pistolinha, precisamos achar algum leque para meter de fogo. Está dando para rodar, tranquilo, a imagem está boa para jogar. Olha essa faca! Agora você tem uma arma. Ih, eu gosto dessa aqui. O problema está aqui, é que está pequeno ainda para eu ver direito, para ver não, é para mexer não. Tentar melhorar esse plug aqui. Espero que ninguém me mate. E aí ó, está aqui ó. Está bem, está bom. Aí ó, agora sim, acho que andar aqui em cima vai ficar melhor pra gente, ver se a gente encontrar alguém pra nós ver se aplicou, pra onde a gente tem que ir? Ué, não tem lugar pra ir ainda. Eita porra, tiro. Atira. Ih, acabou a bala. Ó, vocês viram aí, dá pra jogar o Free Fire tranquilamente, eu não tive nenhum problema aqui pra jogar aí. É lógico que em alguns momentos assim você percebe uma quedinha, uma lentidão, mas dá pra jogar o Free Fire aqui tranquilamente no Galaxy A8. Então, se você tá querendo esse tablet pra comprar, dá pra jogar ele no gráfico máximo aí, como você viu. No entanto, se você reduzir os gráficos, provavelmente você vai conseguir jogar ele melhor. Bom, é lógico que eu não sou o melhor jogador pra poder estar jogando e mostrando tudo pra vocês, mas o jogo rodou tranquilamente e não percebi problemas aqui no jogo. Então, beleza. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida com relação ao Galaxy Tab A, vou tá deixando o link do review dele aqui no canal cheio de tecnologia na descrição. E também, deixa sua curtida, se inscreva no canal, ativa as notificações pra gente poder tá aí brincando de vez em quando com o Free Fire e utilizando vários e vários outros smartphones e tablets aqui pra gente poder ver como é que funciona o jogo. É lógico que eu tenho que continuar jogando mais pra poder matar todo mundo e o Free Fire não é melhor. É a pegada, né? Então é isso. No sininho dos sociais tem vídeo até o próximo vídeo. Abraços.